Música Vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça nega pedido de município paulista que pretendia suspender decisão que obrigou a nomear candidato aprovado em primeiro lugar em concurso. O município de Poá, em São Paulo, não nomeou um candidato aprovado no período de validade do certame, realizado em 2015, mesmo ele tendo obtido o primeiro lugar e ficado dentro das vagas previstas no edital. O homem obteve então, na Justiça de São Paulo, o direito à nomeação no cargo de amor xarife. O município alegou queda acentuada na receita em razão da pandemia da Covid-19 e sustentou que, no cenário atual, além de não ser possível a nomeação, seria necessário um corte de gastos para não extrapolar o limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal para o gasto com o pessoal. Foi defendido ainda que a decisão da Justiça paulista, além de desestabilizar o rearranjo das contas públicas, poderia gerar precedente a ser utilizado para justificar a nomeação de outros candidatos aprovados. Ao analisar no STJ o pedido do município para a não nomeação, o ministro Jorge Mussi ressaltou que não foram apresentados elementos concretos para a comprovação da ofensa aos bens tutelados pela legislação de regência e, tampouco, que o cumprimento imediato da decisão é capaz de inviabilizar as funções estatais. Para o ministro, a discussão diz respeito ao mérito da controvérsia e, por isso, não poderia ser realizada no âmbito da ação de suspensão de segurança. Legenda por Sônia Ruberti